Aprendendo a voar, fecho os olhos e salvo no ar Por enquanto só estou Aprendendo a voar, já posso imaginar ver esse mundo ficar Pequeno aos meus pés Já posso imaginar o poder ir a qualquer lugar Ser livre ao invés de viver tão preso aqui no chão De sempre ouvir um não pra cada sonho que eu alimento E perco o vento, ele ser levado pelo vento Eu já me sinto bem mais leve e parece que tudo está Pronto pra levantar meu voo Então isso é adeus ou até logo eu já nem sei porquê Agora eu estou Aprendendo a voar Fecho os olhos e salvo no ar E desejo Ir pra longe, pra outro lugar Por enquanto só estou Aprendendo a voar Valeu!